Beleza galera do YouTube Galera aí que curte as máquinas pesadas Que gosta de... Que curte escavadeira hidráulica né Seja bem-vindo ao canal Tinho Ciclo Pesados Eu sou o Dinho Silva do canal Tinho Ciclo Pesados Estou aqui operando uma escavadeira Essa é a B CX-220B Essa já é o... Não é mais a motocamis Essa aqui já é a... A motor da CNH né Temos uma parada com as represas né Finalizou o que o serviço Eu postei poucas mas eu fiz uma... Então eu fiz... Fiz onze represas No canal aí eu postei só umas... Três... Cinco né Três pequenas aí Duas grandes Aí estamos aqui fazendo aqui um... Desmatamento né Um quebradão Arrancando aqui esses coqueiros Toco E mato né Essa parte aqui já está mesmo só os coqueiros Mas aquela parte lá mais do fundo lá onde eu comecei Lá tinha muito... Muita capoeira Pasto velho Pasto aqui nunca viu a máquina Primeira vez que está vendo a máquina Aí é... Arrancando esses coqueiros aqui Depois vim com o... O trator né O trator de esteira com um assim Que é o garfo Falar um assim É o mesmo que o rastelo que fala O garfo né Que põe na frente do trator Pra quem não sabe né Essa informação aí Juntar aqui Arranca tudo pela raiz Depois vai vir o trator juntar E aqui eu estou finalizando já o serviço também Já vou parar Se terminar aqui já vou parar Já está acabando aqui Só pra finalizar a minha viagem Já fiz esse pasto aqui quase todo Pra que acabar aqui Vou fechar as minhas horas Trabalho nessa máquina aqui Eu vim só fazer esse... Serviço principal Fechando as horas aqui eu vou Entregar a máquina Vamos ver o que temos pela frente né Aí nós vamos ter novidade aí Novidade positiva Pra quem segue aí no canal Que está vendo aí os vídeos Vai... Vai estar acompanhando Mas não é fácil não No canal meu aí pra quem acompanha tem uns vídeos De uma retro Eu ir marcando ela Tem outra... Tinha muito mais Eu acabei perdendo muitas fotos Muitos vídeos Aquela retro é... Do canal aí a única que era aqui Era a minha Na época que eu tinha ela Aí... O resto aí é tudo Máquinas que eu trabalhei De funcionário Tem um caminhão também Que eu trabalhei nele Em 2017 Tem umas máquinas Que eu tomei de conta Delas em 2017 Vou postar uns vídeos depois aí Já tem uns... De uma máquina afundada É uma máquina que eu cuidava No lugar limpo Aconteceu um acidente lá E aí ela afundou Tem a foto... Tem um vídeo de uma prancha né Que eu trabalhava também Na mesma época 2017 E tem essa máquina aqui Que eu... Fazer umas horas nela aqui Mas aqui já estou finalizando E é isso aí né